Boa noite a todos. Hoje a gente vai começar o webinar. Nosso tema de hoje é a contribuição da humanização na UTI para a reintegração do paciente-família. E a gente vai começar com o doutor João Gabriel Rosa. Doutor João é médico intensivista com atuação em medicina paliativa. É doutor em ciências médicas, é diretor da Clínica Florence na Bahia. É professor adjunto da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. E é diretor científico da Sociedade de Terapia Intensiva da Bahia. Doutor João, fique à vontade. Obrigado, Júlia. Como a gente combinou a apresentação do slide, a gente vai conversar sobre, em dez minutinhos, o tema aqui me coube, que é conceito geral de reintegração pós-UTI. A ideia é dar um pontapé aqui para essa discussão, que eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa. Queria já começar agradecendo todos os membros do Comitê de Humanização pelo convite. E isso tem muito a ver com outras áreas que a gente tem discutido aí na MIB, como no próprio Comitê de Cuidados Paliativos e no Comitê também de Cuidados Pós-UTI. Então, é realmente um tema transdisciplinar dentro da especialidade. E espero que a gente consiga perceber também que eu acredito que esse é um tema que vai além da especialidade. Eu não estou falando só da categoria profissional, mas até quando a gente para para pensar a medicina intensiva integrada dentro do sistema de saúde como um todo. São vários desafios aí envolvidos nesse processo. Então, como convite de interesse, já foi esse comentário. Eu sou diretor médico da Clínica Flores, que é um hospital de transição aqui em Salvador, na Bahia. A gente começa aqui pela definição, para a gente ficar na mesma página. Então, não existe uma definição muito clara no que é a reintegração após doença crítica. Então, eu peguei a introdução do livro, do Improving Critical Care Survival Ship, que ele traz que, essa é uma tradução minha, então, a retomada dos relacionamentos, papéis e renda financeira após um período de doença crítica. Então, a reintegração tem a ver com a retomada dos seus papéis sociais. E aí, isso deve incluir a família, os amigos, os papéis de cuidado e apoio, representados pelo próprio indivíduo, a retomada de interesses, que são muitas vezes enegrenciados, hobbies, atividades de lazer, atividades de bem-estar, assim como o retorno ao trabalho, no caso de pacientes que estavam em idade ativa laboral. A gente vai ver que a doença crítica impacta o paciente e os familiares na fase aguda, que isso vai além do pós-agudo, que impacta diretamente na reintegração. Então, a gente fala aí de toda a equipe profissional, mas principalmente aqui o binômio paciente e família. E aí, quando a gente fala de família, a gente tem vários papéis que esse paciente, ele representa ou representava na família. Então, esse paciente, ele pode ser pai, ele pode ser filho, ele pode ser esposo ou esposa, ele pode ser cuidador ou receber cuidados de outros entes queridos. Então, um paciente que está ali conosco, ele tem vários papéis sociais dentro da família, e se a gente expande isso para a sociedade como um todo, isso vai ainda mais além. A gente sabe que o paciente sobrevivente à UTI, ele vai ter risco de sequelas físicas, sequelas emocionais, sequelas relacionadas ao estado do humor, mas a gente também, muitas vezes, não dimensiona tão claramente o impacto dessa doença na rede de suporte desse paciente. Então, nos cuidadores. Os cuidadores de pacientes críticos têm maior mortalidade, maiores transtornos mentais, maiores transtornos, doenças relacionadas a transtorno de humor, e as crianças também, mais chances de trauma, mais chances de estresse pós-traumático, e assim sucessivamente. Então, aqui a ideia é mostrar que existe um impacto naquele momento no paciente, esse impacto vai além, e lembrando que esse paciente que a gente devolve para a sociedade, eles têm diversos papéis, não é o papel apenas de paciente. E essa doença crítica, ela vai marcar essa queda de funcionalidade, essa queda de dificuldade de reintegração, não só na fase aguda, mas também no longo prazo. Isso pode durar até cinco anos, ou mais tempo do que isso. Isso vai depender de características do paciente e da comunidade pré-UTI. Então, a fragilidade do paciente, idade, morbidade, rede de apoio social pré-UTI. Depende também, obviamente, da doença crítica, da gravidade da doença crítica, da ocorrência de complicações ao longo da internação, e também no pós-UTI, como é que esse paciente é visto, como é que esse paciente é cuidado, e essas novas condições que aparecem, como é que isso impacta na vida desse paciente e da sua rede ao redor. Aqui, a proposta é que, essa questão é tão complexa, que isso merece uma avaliação customizada de cada paciente que a gente cuida e que sobrevive à estadia na UTI, para que a gente entenda como abordar, como endereçar cada um desses aspectos. Então, no longo prazo, essa doença crítica, além de afetar o paciente, como a gente viu, também afeta o cuidador. Então, a gente vê aqui, o eixo Y aqui, que é esse eixo vertical, ele é o eixo de saúde mental, e o eixo X é o eixo do tempo. Então, a gente vê aqui, por exemplo, nessa linha A, é o cuidador de um paciente, um sobrevivente à UTI, com mínimas sequelas. Então, a gente vê que tem um impacto na saúde mental, mas que isso tende a ser um impacto menor, mas que se estende no longo prazo. Esse impacto é maior no paciente com sequela grave, e no paciente que falece, a depender de como esse falecimento acontece, daí a importância da junção com a estratégia de cuidados paliativos, a gente vai ter também impactos importantes na saúde mental, principalmente se a gente estiver falando de um processo de luto complicado. E isso impacta, inclusive, na utilização de recursos de saúde dos cuidadores, dos pacientes, não apenas do paciente, que geralmente é onde o nosso foco se sustenta. Então, essa é uma figura clássica da PIX, da síndrome de pós-UTI, a gente comentou, então, acomete o paciente em diversas dimensões, físicas, psicológicas, cognitivas, mas acomete também a família, principalmente em complicações psicológicas, e tem um impacto também social. Então, no consumo de recursos de saúde, e na redução da produtividade, e do retorno à sociedade desse paciente, e também no impacto da família. A gente está falando, muitas vezes, não só do paciente em idade ativa, mas a gente está falando de familiares que muitas vezes largam seus empregos para se tornarem cuidadores, a gente está falando de crianças que frequentemente precisam sair da escola ou reduzir sua carga de ensino para ajudar no sustento da família, já que o principal arrimo de família, no caso do paciente, já pode estar comprometido. Então, essa doença crítica tem um impacto intergeracional, entre as gerações, e social também bastante amplo. A literatura traz muito claramente como o sobremetido tem dificuldade em reinserção social, e a gente pega retorno ao trabalho como marcador de reinserção social, a gente vê que 60% apenas dos pacientes retornam ao trabalho em até 5 anos após a doença crítica, e esses pacientes, mesmo os que retornam ao trabalho, retornam ao trabalho geralmente em quantidade de tempo menor, em part-time, e em funções menores, recebendo salários menores do que eles costumavam receber antes da doença crítica. E diversos fatores afetam esse processo de reintegração social. Então, a gente tem os custos, não apenas os custos financeiros da admissão na terapia intensiva, então, obviamente, tem um custo financeiro, propriamente dito, dependendo do sistema de saúde que a gente estiver avaliando, mas a ausência do trabalho, muitas vezes isso leva à demissão, isso leva ao estresse no relacionamento, aos familiares, os cônjuges, toda a rede de suporte fica com risco de evoluir com sobrecarga do cuidador, que é justamente o que traz aqui. Isso aqui leva a uma perda de hobbies ou de interesse do próprio paciente com uma declínio no envolvimento social e na capacidade de envolvimento social desse paciente e a própria síndrome pós-UTI. Isso é tão importante quando a gente pega outros perfis de pacientes, como os pacientes geriátricos, cada vez mais a gente vê que isolamento social é um dos maiores fatores de risco para síndrome demicial, para piora de fragilidade e para desfechos, inclusive, duros de saúde no longo prazo nesses pacientes que acabam se isolando mais e reduzindo sua rede de suporte. Então, todos esses aspectos vão levar a efeitos econômicos, sociais e em saúde, a perda financeira levando a perda de saúde física e mental, levando a isolamento social, isso é um círculo vicioso. E aí tem diversas soluções, propostas, mas muito difíceis de serem implementadas. Então, se fala em suporte social integrado, inclusive com suporte, não só o suporte informal do cuidador, mas suporte provido pela sociedade mesmo, tanto do ponto de vista de saúde quanto do ponto de vista de assistência social, incluindo suporte por pares. A gente vê bastante grupos de pacientes sobreviventes de câncer, grupos de dependentes, seja narcósticos, seja de alcoolismo, grupos de combate à obesidade, mas a gente não conhece tão fortemente grupos de apoio a pessoas que passaram por uma doença crítica grave que precisam lidar com esses problemas. isso levando aí a suporte a conselhos financeiros também. Então, isso é fatores previdenciários, né? Retorno ao trabalho, que muitas vezes a gente imagina que basta redevolver a funcionalidade, isso não é verdade. O espaço de trabalho também precisa estar preparado para acolher essa pessoa que está voltando de uma maneira diferente. Então, geralmente, esse trabalho, esse retorno ao trabalho tem que ser faseado e tem que ser baseado aí em uma estrutura que permita que essa pessoa consiga evoluir, já que ela provavelmente não vai voltar da mesma maneira que funcionava antes da doença crítica, né? E também a gente tentar diminuir barreiras para as atividades de lazer que a gente já comentou da importância para essa reintegração e a redução do isolamento social desses indivíduos. Isso é bem relevante porque isso aqui é um modelo de recuperação, de reintegração, de reabilitação que a gente entende que a partir do momento que a gente tem a lesão a gente tem curvas de melhora que vão acontecer com o tempo. Uma parte tem a ver com a recuperação espontânea da própria doença que boa parte das pessoas vão recuperar alguma coisa mesmo sem nenhum tipo de suporte. Mas o delta, o ganho de suporte ele vem de dois tipos de componentes diferentes. Um é a restituição mesmo, quer dizer, a reabilitação, a recuperação da função, a recuperação da capacidade de realizar aquele ato e outra compensação que é a adaptação que é mesmo que eu não recupere a função mas eu consigo criar estratégias para me adaptar àquela nova situação e conseguir manter a minha funcionalidade ainda que eu não tenha recuperado ali minha força motora ainda que o meu status cognitivo também não esteja comprometido ainda que eu tenha um comprometimento financeiro. Então a adaptação ela muitas vezes é negligenciada quando a gente pensa nessa elaboração dessas estratégias de reintegração do paciente e isso também é porque é muito mais difícil de ser feita ela não depende apenas das terapias que a gente oferece. Isso é tão claro que esse estudo do CHESH ele mostra pra gente que essa parte que a adaptação é a chave. Então quando a gente eles pegaram e mediram qualidade de vida em uma corte prospectiva de pacientes com ARDS e eles viram que em seis meses eles mediram qualidade de vida e dividiram em dois grupos aqueles grupos que um grupo era um grupo que tinha uma expectativa de atingimento de funcionalidade parecido com o que atingiu nos últimos seis meses subsequentes e um grupo que tinha uma expectativa de atingimento de funcionalidade que era divergente do que realmente foi atingido. E o que eles viram é que o alinhamento de expectativa era mais importante do que a funcionalidade final pra qualidade de vida. então um indivíduo que atinge a funcionalidade alinhada com o que ele esperava ele tem uma qualidade de vida melhor do que aquele outro indivíduo que pode até ter atingido uma funcionalidade melhor mas que ainda estava aquém da expectativa. Então a gente trabalhar com a família e com o paciente esse conceito de adaptação à nova realidade ele é super importante pra esse processo de reintegração pra que a pessoa aceite suas limitações de alguma forma e consiga se adaptar a essa nova situação. Isso começa na UTI né? Então o bundle a AF que agora vai até o I ele já traz o AF de família com várias com a literatura ampla e trazendo o impacto da família nessa nessa situação dissolvendo alguns mitos e equívocos como a presença da família interfere no cuidado ou cansa o paciente ou é um fardo como essas famílias não quisessem instalar ou eventualmente até a família com alguns disseminadores de infecção. O bundle ele traz indicadores e metas de serem cumpridas que vão desde a informação do responsável até a conferência com a família envolvendo o responsável pelos cuidados até oferecer a opção de participar do atendimento. Isso é super importante porque isso vai capacitando isso vai alinhando o paciente e a família as novas necessidades que podem surgir daquela doença crítica e isso pode acontecer por um curto espaço de tempo mas muitas vezes essas necessidades elas perduram por tempo e o paciente e a família precisam estar precisam ser acolhidos precisam estar adaptados a essa situação diversas intervenções já foram testadas então quando a gente olha aqui revisão sistemática sobre estratégias sentadas no paciente na família para promover essas transições de cuidado com foco na capacitação e no engajamento do paciente da família no autocuidado se mostram benéficos quer ser eles aplicados na auto da UTI em diversos tipos de desfecho e também se mostram benéficos principalmente em redução de re-hospitalização quando é aplicado também na auto do hospital então é possível tentar mitigar tentar modular esse efeito através do engajamento da família e dos pacientes e aí então é um problema difícil esse problema da reintegração completa porque diversos fatores limitam é um papel nosso aqui tentar facilitar essa adaptação obviamente trabalhar a recuperação mas também facilitar a adaptação para que esse retorno ele aconteça de maneira faseada o mais precocemente possível então muitas vezes a gente pensa assim que deixar o paciente mais tempo internado ou o paciente ir para casa com suporte domiciliar mais elevado do que realmente a necessidade técnica dela a gente está ajudando muitas vezes é o contrário muitas vezes a gente está retardando o retorno faseado à vida normal e dificultando essa adaptação a essa nova realidade e não ajudando dessa maneira o paciente nesse contexto a gente tem diversos fatores de risco que são de difícil modificação então idade comodidade prévia tudo está relacionado a menor reintegração social após a alta mas a gente tem fatores de risco que são potencialmente modificáveis então a baixa educação prévia ela é um fator de risco para reintegração mas através do uso de rede de suporte de engajamento e de um suporte previdenciário social a gente pode apoiar isso daí a PIX é potencialmente modificável a criação e ampliação de uma rede de suporte formal e informal após a alta também é potencialmente modificável assim como a criação de locais de trabalho adaptados e para isso existem algumas sugestões de intervenções potenciais então intervenção de PIX durante a UTI o bando a AF é um exemplo de estrutura que pode ser utilizado para isso o engajamento e a participação dos cuidadores da família ao longo de todo o processo então desde a fase aguda passando pela fase subaguda e durante o processo de reabilitação a utilização de reabilitação efetiva após a UTI e que essa reabilitação ela inclua a reabilitação vocacional voltada ao retorno atividade laboral e também atividade de lazer e a criação o suporte ou a tentativa de aumentar a formação de redes de suportes tanto redes de suportes formais então agentes de saúde mesmo envolvidos nesse processo como os informais incluindo a capacitação dos locais de trabalho e a criação de estratégias de suporte financeiro para esse paciente e essa família que tem esse burden esse fardo de toxicidade financeira associada a a a a doença crítica então eram dentro do tempo que a gente tinha para conversar e trazendo um pouquinho das dando pontapé inicial na discussão era um pouco dos das ideias gerais que eu queria trazer sei que a gente vai ter outras conversas que vão se somar para que a gente possa discutir aí ao longo das próximas dos próximos minutos aí obrigado 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 João excelente exposição para esse nosso nossa atividade que é o tema principal do nosso congresso brasileiro de medicina intensiva que vai acontecer em São Paulo que é a reintegração do paciente agora eu queria chamar a a enfermeira Sabrina que é enfermeira intensivista e a Sabrina ela é presidente da Associação Brasileira de Enfermagem e Terapia Intensiva e a Sabrina também ela é enfermeira da UTI do Hospital da Criança Conceição Olá gente boa noite obrigada Cristiano muito feliz de estar aqui compartilhando esse momento fazer parte do Comitê de Humanização da Amib eu acredito que é um tema de total relevância entre os muitos eu sou um dos poucos que tem toda a a minha o meu direcionamento para a área pediátrica eu nunca trabalhei com adulto então sempre foi ou pediatria ou neo então eu tenho são 20 anos com a família muito presente na beira do leito onde eu não posso só olhar o paciente e eu percebo que que o decorrer assim desses anos o adulto os profissionais que cuidam do adulto também estão tendo né estão começando né a ter esse olhar que saindo daquela obstinação né terapêutica que a gente tem de salvar vamos dizer assim tirar da UTI e e literalmente jogar na vida de volta sem se dar conta e eu sempre digo qual é uma das piores notícias que tem né quando a gente fala em más notícias pra mim é quando eu chego numa emergência e digo pra uma mãe que ela vai ter que ficar internada com a criança porque a criança precisa fazer um tratamento X então só o fato de tu trocar mudar o ritmo de vida daquela família na hora que tu diz que tu vai internar uma criança tu já tem uma má notícia tu já tem uma mudança de vida né e a gente precisa assim como profissional se atentar a isso dá 10 minutos pra falar você tá em sacanagem deixa eu ver se eu consigo passar aqui foi então assim um paciente de UTI né grave toda tecnologia se você chega pra uma pessoa um leigo e diz ó seu filho seu pai seu irmão se tá indo pra UTI qual é o primeiro pensamento vai morrer né tá muito ruim pra ir pra UTI muito ruim e hoje em dia a gente tá indo das UTIs a gente sabe que muitas vezes os pacientes não estão num estado gravíssimo mas eles vêm pra ser melhor cuidados e melhor observados né então a gente brinca algumas pessoas falam que saber o momento que entra na UTI muitas vezes é um estado de arte que vem com a experiência né então a gente precisa desmistificar isso a gente precisa tirar esse pensamento das pessoas mostrar que a UTI apesar de ser um lugar que é considerado duro né frio né tem pessoas de coração quente né tem pessoas que estão ali pra ajudar e que a gente não vai só enxergar a gente não tá só o nosso interesse não é apenas no paciente que tá ali deitado mas sim na na em tudo né o que engloba a vida dessa pessoa o doutor João falou excelente né apresentação essa introdução que ele deu de reintegrar né eu acredito que quando eu interno um paciente eu como profissional dentro da UTI e eu preciso discutir em round como é que nós vamos fazer esse andamento dessa internação né pensando como é diariamente eu profissional ali na beira do lei eu consigo ajudar essa pessoa talvez se sentir ou essa família né sentir mais leve vamos dizer assim tornar a situação mais leve apesar de ser muito difícil a gente sabe tem situações que são de pacientes gravíssimos tem percas de crianças né eu digo nenhuma mãe nenhum pai ninguém tá preparado pra perder uma criança mas tem maneiras que a gente pode sim né melhorar o nosso atendimento e qualificar esse cuidado a ideia aqui é falar em cuidado individualizado gente é uma coisa que é chover no molhado somos todos diferentes então a gente precisa sim ter um olhar pra cada paciente que a gente recebe ele tem uma família como o doutor João já falou ele trabalha pra caramba eu fico imaginando se algum dia qualquer um de nós aqui que estamos conversando que fizemos parte do comitê se nós tivéssemos que parar pra ficar dois, três dias internados no leito não juntei tá gente vamos dizer que a gente só vai fazer um procedimento simples se a gente ficar no leito a nossa vida toda o que que o movimento o que que impacta o nosso paciente é igual as crianças no meu caso que estudam perdem ano não conseguem na escola perdem o vínculo com os amigos os amigos não podem muitas vezes a gente não deixa entrar dentro do hospital não tem visita criança não pode entrar né e os sonhos dessa pessoa que tá ali e os planos o doutor João acabou de mostrar um estudo ali que fala né que em torno de 60% dos pacientes saem da UTI demora uns 5 anos aí em 5 anos tem expectativa de conseguir voltar emprego ganhando menos então é um impacto é um renascer vamos dizer assim né principalmente quando as internações são prolongadas com isso eu convido a vocês aqui a fazer uma reflexão pra gente pensar fora dessa caixa de não modificar né esses anos todos aí de terapia intensiva mas a gente tentar olhar o nosso paciente como alguém complexo com vida social com família né com filhos eu no meu caso com os pais com os irmãos com escola né sair disso e permitir algumas coisas no final da apresentação o doutor João mostrou ali os mitos né a gente insiste na tal da infecção gente é pra mim assim é muito claro né que são esses pequenos momentos de felicidade que a gente pode proporcionar pro nosso paciente que faz total diferença de fazer essa internação ficar mais leve e ele passar por isso com uma outra visão de futuro porque eu tenho pais aqui já passei por muitas situações que os pais não tinham perspectiva deles de futuro o pai e a mãe que não tinham mais o porquê viver pra frente então a gente precisa sair disso a gente precisa modificar e felizmente hoje aí circulando em várias UTIs claro que eu tenho eu circulo muito mais na área pediátrica que na área anel eu vejo que as pessoas estão se dando conta e estão tentando sair da caixa né alguns já saíram mas tem muitas pessoas que estão aí né se esforçando pra sair da caixa somos todos diferentes mas temos uma coisa em comum que é só isso cada um tem uma história cada um tem passa por N situações cada um sabe o que lhe aflige o que sente né as pessoas o que a gente enxerga muitas vezes não é o real né não é o que as pessoas são a gente eu como enfermeira né eu teria e aqui eu falo pros meus colegas da minha categoria como é importante o nosso processo de enfermagem a gente tem um processo onde inicia com uma avaliação inicial o antigo histórico de enfermagem que é uma coleta de vida desse paciente é buscar informações dessas outras dimensões que eu trouxe pra vocês além do processo de doença então a gente pode a gente se a gente não perguntar a gente não vai ouvir a gente não vai descobrir então a gente precisa sim como profissional e aí eu puxo bastante pro meu assado porque eu sei que a equipe médica faz uma nota de internação mas a maioria dos históricos das avaliações inicial de enfermagem que eu conheço no Brasil são muito completas e eu vejo que não é tão valorizado na minha categoria mas hoje pensando fora da caixa e olhando o nosso paciente como um todo a gente precisa sim buscar meios se aprimorar pra conseguir oferecer isso pra ele pra tornar essa fase menos dolorosa pra quando agir quando ele conseguir ter alta com certeza ele não vai voltar à vida que ele que ele tinha antes mas que ele tenha aquele sopro de querer aquele sopro de esperança pra frente que ele pode sim que ele tem condições sim de retornar na sua vida e na íntegra o cuidado eu trouxe aqui só trouxe duas telas de um conteúdo escrito porque eu acredito que a gente precisa muito refletir sobre reintegrar a gente não pode pensar em reintegrar só na hora literalmente na hora da gente dar tchau tá próximo de sair tá próximo de desospitalizar a gente precisa trabalhar com o binômio família paciente pacientes que tem dependência o familiar tem que assumir o cuidado ele precisa ser treinado ele precisa ser capacitado ele precisa esclarecer dúvidas porque quando for pra casa ele vai ser o principal cuidador muitas vezes até chamar alguém pra prestar socorro vai demorar muito então ele precisa saber o que fazer então cuidado é zelo é atenção é se colocar no lugar do outro né ver todas as suas dimensões tanto pessoal social é muito amplo e a gente precisa se dar conta sim que não é nós dentro da UTI a gente não pode viver focado em terapêutica a gente precisa sim olhar nosso paciente e se dar conta que aquilo é só um momento e a gente precisa sim aliviar esse momento pra ele conseguir se levantar depois e seguir o destino eu aqui na pediatria eu sempre falo quando eu vejo de alguma lesão de pele em rosto principalmente pelas não invasivas pelas VNI eu sempre digo gente a gente deixou acontecer uma lesão no rosto de uma criança que talvez ela vai levar pra vida inteira essa lesão no rosto é uma marca gente uma coisa que pode ser evitada e que a gente precisa sim olhar praquilo quantas vezes eu olhei pra profissionais e disse assim gente vocês se deram conta que a lesão tá no rosto da criança e a criança vai levar essa marca no nariz como lembrança de um dia que ela passou na UTI e as pessoas ficam paradas me olhando assim nunca tinha pensado esse lado pois é a gente precisa pensar nisso a gente precisa se dá trabalho dá mas a gente tem que levantar da cadeira e tem que lá resolver essas coisas a gente existe os direitos do paciente hospitalizado ninguém lê tá nas paredes dos hospitais ninguém lê talvez os próprios pacientes às vezes algum familiar que senta na frente tá aguardando ser liberado pra entrar dentro da UTI ou numa unidade enfim lê porque tá ali né mas a gente não lê a gente não se dá quanto que a gente precisa trabalhar a confiabilidade tu tá lá numa situação crítica que tu não sabe se tu vai viver ou morrer porque tu tá na UTI tá grave porque tu tá na UTI tem chance de morrer aí as pessoas chegam lá tu não sabe quem é tu não sabe quem é o teu médico tu não sabe quem é o enfermeiro que tá te cuidando tu não sabe quem é o técnico que tá te cuidando porque as pessoas nem dizem não se apresentam eu acho a coisa mais linda chamar as pessoas pelo nome façam a experiência chamem as pessoas pelo nome eu quando eu faço quando eu chego no plantão tipo já agora eu cheguei no plantão as minhas folhas de plantão já tem todos os nomes de mãe de paciente porque eu chamo as mães pelo nome eu não chamo não é porque eu sou pediátrica que eu trabalho com diminutivo mãezinha paciente não gente faz total diferença você chamar uma pessoa pelo nome é uma coisa tão simples que faz com que aquela pessoa crie confiabilidade e que se tu for no momento que tu passa confiança se tu tiver que treinar aquela pessoa se tu tiver que capacitar ela com cuidado posterior no paciente mesmo com medo ela vai vir ela não vai sumir mandar outros cuidadores então assim a gente precisa se dar conta de algumas coisas simples participar de plantas de cuidado eu felizmente hoje trabalho no meu TI onde eu passo round com o familiar a beira do leito então o round participa do round o familiar está ali ele escuta e é aberto para ele se ele tem alguma dúvida se ele quer trazer alguma coisa se ele quer enfim então ele está ali com a gente a gente escuta ele meus pacientes é difícil escutar porque são crianças mas quando são adolescentes a gente também faz a escuta do adolescente então a gente precisa se dar conta que a gente está ali falando sobre aquela pessoa e muitas vezes tu não dá direito nenhum da pessoa também trazer as suas dúvidas os seus medos dor a gente precisa tratar dor isso dor já é chovendo molhado e a gente precisa daí eu sempre levo para os dois lados eu preciso trabalhar como enfermeira eu preciso trabalhar os dois lados a dor o paciente está realmente com dor ou o paciente tem dor porque eu quero que eles fiquem quietos para eu poder fazer outras coisas eu tenho uma briga com isso a vida inteira a gente tem escalas de dor o paciente precisa ser sim avaliado para dor mas ele tem que ter dor não é porque eu profissional preciso fazer alguma coisa e para me aliviar eu acabo fazendo esse tipo de coisa e aí eu já levo lá para a sedação nós dentro da UTI a gente tem uma grande discussão nisso também com o pessoal de sedação delírio sobre isso a real necessidade e dor é igual mas ela precisa ser avaliada sim e o paciente tem o seu ouvido adolescente eu já passei falar atividades lúdicas porque não dentro da UTI deixar as pessoas entrarem porque não deixar o PET entrar porque não deixar os doutorzinhos entrar porque não deixar jogar um baralho eu na época do COVID que eu fui deslocada da pediatria para o adulto eu joguei canastra com o senhor dentro de uma sala lá na emergência do hospital de clínicas ele estava com a não invasiva e a gente jogou uma canastra então isso não custa a gente tornar aquela situação mais leve principalmente o paciente confiar no nosso trabalho para a gente conseguir sim que ele siga nossas orientações pensando na reintegração depois a atividade escolar é muito específico quem trabalha com criança sabe como é importante o pedagogo como é importante a professora mandar lições e como é importante a gente oferecer meios dentro da UTI para esse aluno quando em condições voltar para as suas atividades que a gente diz que é um pouco de vida normal por que não deixar entrar a criança por que não fazer festa de aniversário por que não levar na rua para ver o sol por que não deixar as pessoas irem na beira do leito conversar são atitudes que nós temos a escolha de fazer que nós temos a opção de deixar ou não deixar são situações que encaminham o paciente para uma experiência o TEI não vai dizer uma ótima experiência uma boa experiência não mas uma experiência menos sofrida onde ele vai ver que as pessoas se importam com ele onde a gente sabe que vai ser criado vínculo de confiança e que ele vai seguir exatamente o que a gente orientar naquele processo de reintegração ou retomada vamos dizer assim da sua vida estou finalizando essa eu trouxe as duas imagens porque para mim elas significam talvez uma das coisas mais simples que se a gente não puder fazer nada a gente pare dois segundos e vai lá olha no olho seu João tal coisa a criança é mais difícil mas a criança sabe também a gente vai lá pegar a mão brinca um pouquinho olhar para o outro trocar o outro na hora que você olha no olho de alguém automaticamente você fica empático não tem como ser indiferente é impossível faz parte das nossas características humanas então se a gente não puder fazer nada que a gente pelo menos se importe e pense que precisamos sim participar de todo o processo de admissão de internação e de saída de desospitalizar tanto dentro da UTI quanto de uma unidade de internação faz muito tempo que eu penso fora da caixa faz muito e faz tempo que talvez eu pago por algumas coisas que eu penso fora da caixa mas é espetacular a gente sair do plantão e saber que a gente fez o melhor para o nosso paciente era isso obrigado não sei nem quanto tempo deu mas quem me conhece sabe que eu falo e não é pouco obrigada Sabrina excelente abordagem sobre a individualização do cuidado e como promover a humanização na prática realmente muito bom agora a gente vai chamar a Fernanda Fernanda vai falar sobre como incluir a família no processo de reintegração do paciente Fernanda é do Rio de Janeiro especialista em psicologia médica mestrando em psicologia clínica da USP é coordenadora dos serviços de psicologia dos hospitais vários hospitais aqui do Rio de Janeiro é membro dos comitês de humanização e pós-intensivo da MIB e já foi presidente agora é membro do departamento de psicologia da MIB Fernanda Olá obrigada vou falar aqui um pouquinho da reintegração da família João Gabriel já adiantou algumas coisas eu peguei eu optei pelo sentido do dicionário o que é reintegração reintegração vem do latim reintegrare que é tornar inteiro novamente e o que a gente precisa tornar inteiro é algo que está quebrado moído seriam os antônimos para essa para essa situação será que isso se aplica a o que acontece com a família que a família fica mesmo quebrada moída muitas vezes por essa experiência a família do sobrevivente eu sempre que falo desse assunto eu chamo atenção para a maneira como o paciente que passa pela situação de doença crítica vem sendo denominado em vários textos como sobrevivente a doença crítica uma palavra forte a família desse sobrevivente ela tem que adequar as expectativas e a gente ter capacidade de observar avaliar se há alguma distorção nessas expectativas porque ela pode ter uma expectativa de que o paciente vai sair curado e o que é possível para ele é sair melhorado daquela condição e a gente já tem condições desde o início de prospectar se aquela pessoa vai sair do hospital com alguma perda de funcionalidade e já desde o mais precocemente possível começar a trabalhar isso com a família porque senão na hora de ir embora que a gente vai fazer todos os treinamentos vai ser muito difícil para a pessoa tomar mão da situação então eles precisam se adaptar a uma nova realidade eles precisam passar a se responsabilizar de uma maneira mais próxima pelo cuidado porque até então principalmente dentro da UTI são os profissionais que fazem tudo Sabrina bem lembrou e eu sempre digo também que o pessoal da UTI pediátrica saiu aí na frente podendo que não foi sempre assim as mães e os pais não ficavam desde sempre na UTI já tem algum tempo mas não era assim no começo e hoje podem participar do cuidado e a gente nas UTIs adultos ainda está eu diria engatinhando isso essa família precisa também muitas vezes reorganizar os papéis por conta da ausência ou da não possibilidade de participação como antes daquela pessoa que adoeceu e muitas vezes uma necessidade de reorganização financeira aquela pessoa que está internada pode precisar ficar afastada por um longo tempo se for autônomo não vai conseguir ter o mesmo ganho e mesmo que se for se aposentar ou se ficar licenciado a gente sabe que há uma perda financeira então a atenção à família prevê que a gente entenda que cuidar pode ser um trabalho árduo e de tempo integral que vai ser desgastante emocionalmente mentalmente fisicamente e muitas vezes financeiramente e aí uma coisa que nem sempre a gente se dá conta mas vocês sabiam que cuidadores deprimidos tem mais probabilidade de prejudicar seus familiares com comportamento negligente abusivo como gritar ameaçar de abandonar punir privar de comida e não é porque as pessoas são malvadas muitas vezes é desespero e uma dificuldade de lidar com a carga afetiva que aquela situação pode provocar a qualidade do relacionamento com o paciente ela está correlacionada com o estresse do cuidador quanto mais próximos os sentimentos associados ao receptor do cuidado maior é o estresse percebido e mais olha só que importante o estresse do cuidador ele vai interferir na reabilitação do sobrevivente pode resultar em isolamento social declínio da saúde e tem estudos que mostram um aumento do risco de mortalidade para os próprios cuidadores esse gráfico mostra para a gente ali o impacto o fardo ou a sobrecarga nas famílias trazendo que o momento de maior sobrecarga seria ali nos primeiros momentos da admissão do paciente e conforme esse tempo de internação ele vai se prolongando tem a possibilidade de dois caminhos da pessoa conseguir se ajustar e muitos se ajustam mas tem uma parcela de pessoas que durante essa trajetória de recuperação seja após a alta da UTI ou mesmo após a alta hospitalar desenvolve sintomas tanto psicológicos quanto agora já se tem dado mais ênfase na família também de sintomas físicos e de problemas na esfera social como o João já adiantou então as evidências que a gente tem a respeito do que acontece com a família e com os pacientes mas eu estou aqui focada na questão dos familiares ela exige uma mudança de rumo não quero entrar na discussão da pergunta mas já vi que tem uma pergunta aí sobre como fazer com uma equipe para humanizar uma UTI com uma equipe cansada sobrecarregada e com uma chefia que talvez não esteja tão sensível a isso não é não é um caminho fácil mas é um caminho possível e eu acho que todos nós que estamos aqui envolvidos nessa discussão em vários comitês da Amib temos nos dedicado a estudar o tema e a capilarizar as coisas que a gente vem aprendendo né então essa mudança de rumo é necessária é entender que uma parceria com os pacientes e os familiares melhora o cuidado a qualidade a qualidade do cuidado a saúde é indispensável né então é preciso né nós somos demandados a essa mudança e quais os conceitos chaves para essa mudança o cuidado centrado na família que é personalizado coordenado capacitante Sabrina falou aí várias vezes né da questão da personalização considerar que o cuidado crítico não se resume ao tempo de internação na terapia intensiva quando a gente fala de UTI de portas abertas desde no início né era muito para permitir a entrada uma ampliação dos horários de visita para a família mas hoje em dia a gente pensa também né se abrir as portas da UTI pensando de que o intensivista também precisa olhar para fora e ver como é que está ficando a pessoa para quem ele dedicou todo o cuidado quando estava internado na UTI né quais as consequências do cuidado oferecido precisamos pensar na segurança na transição e transferência do cuidado tanto da UTI para as unidades de internação ou enfermarias quanto para auto-hospitalar né podendo trabalhar e discutir com a família desde o início da internação respeitando claro os momentos da adaptação da pessoa e isso não se faz sem a gente trabalhar as estratégias de comunicação na equipe né e a possibilidade de acolher de ter empatia pela situação que aquelas pessoas estão passando então um dos desafios de justamente estruturar a transferência do cuidado para o familiar a gente precisa entender que isso é uma responsabilidade ética e social dos profissionais da UTI né essa perspectiva do cuidador como cliente ela se centra né em formas de proteger a sua saúde e a própria segurança alguns estudos mostram que os familiares consideram que a equipe do hospital não se preparou para os desafios técnicos e emocionais que eles teriam pela frente quando saíssem da UTI e do hospital a gente às vezes vê uma certa resistência da família né e do próprio paciente de sair do CTI depois de um período grande ficam inseguros com isso e alguns dizem que se sentem abandonados num momento que é crítico para eles né estou lembrando dessa semana da fala de uma familiar que disse para mim assim meio ofendida que o médico dizia para ela que a mãe dela estava ótima e como ele poderia dizer que a mãe dela estava ótima se ela não conseguia falar porque tinha uma tracostomia se ela não conseguia beber água e reclamava de sede o tempo inteiro que aquilo não era estar ótimo e ela estava assim muito angustiada com isso é verdade uma pessoa com dificuldade de estar lidando com aquele momento de hospitalização com a situação com a perda que a mãe dela estava sofrendo né mas a gente não está doente a gente está numa situação é que pode ser considerada que é melhor do que aquelas pessoas né que estão ali convalescendo de uma situação ou sofrendo pelo adoecimento do familiar para tentar compreender acolher e intervir de uma maneira que seja que não soa e como se a gente estivesse falando uma língua completamente diferente da deles né principalmente isso né e é uma fala que eu escuto com alguma frequência que o paciente está ótimo né mas o paciente ainda está na UTI ainda não consegue se movimentar sozinho está ótimo porque está vivo eu entendo do lado da equipe essa fala mas a gente tem que prestar atenção em como a gente se remete a família e como é que isso como é que essa informação atinge o outro né a capacidade a capacidade do outro compreender ela se relaciona também com a nossa capacidade de poder passar determinada informação né e uma discordância entre profissionais de saúde e os cuidadores familiares acerca das necessidades ou problemas específicos que eu estava dizendo agora né quer dizer a equipe focada ali na visível memória memória melhora da paciente e a família preocupada com as perdas que tinham já se anunciado né então é preciso que a gente possa identificar os pontos fortes e fracos tanto do paciente quanto do cuidador e aí eu gosto né montei essa imagem né do que que é uma simples gastrostomia né ponto de vista o que que é a gastrostomia o que que o médico vê e como a família vê né se a gente pensar a bonda alta só tá indo com uma gastrostomia não precisa ser um técnico efetivamente a gente sabe que vai manipular a gastrostomia mas vocês já pensaram que isso tá esse dispositivo ele tá associado a alimentação que é muito importante pro ser humano né e alguém que não come que não se alimenta como é que isso fica é uma perda muito significativa né do prazer de sentir o sabor do alimento e do quanto que a família também sofre com essa perda é então a gente precisa identificar as fragilidades ter como meta clínica a detecção precoce pra que a gente possa prevenir a sobrecarga do familiar levando a ajuda certa as pessoas certas no momento certo poder avaliar o contexto do cuidado a relação do familiar com o paciente o grau de instrução emprego se tem emprego se não tem a rede de apoio e eu arrisco dizer que a gente faz isso a maioria das vezes mas não faz de forma estruturada então muitas vezes essa informação se perde se é um paciente que fica mais tempo e que criou um bom vínculo da família principalmente com a equipe de enfermagem se a gente for perguntar a enfermeira que cuida daquele paciente vai saber dizer isso mas a gente não tem isso estruturado muitas vezes né pra gente poder ter uma noção da percepção do familiar sobre o status cognitivo do paciente sobre a doença sobre o prognóstico enfim tenho a referência pra gente ter tempo de discutir tem a referência eu fiz uma adaptação aí da desses desses itens né desse artigo e tá muito de acordo com a avaliação que o serviço de psicologia faz das famílias com seus parentes internados na UTI que a gente possa identificar alguns sinais que muitas vezes estão associados a são entendidos como fatores que podem ser complicadores para elaboração da situação do adoecimento do familiar né então padrões desfuncionais de relacionamento de interação comunicação e solução de problemas né famílias que a gente vê que tem relações bastante conflitivas o sistema de suporte formal e informal não existentes pessoas que vivem mais isoladas dificuldade de comunicação na equipe com a equipe médica outras crises familiares às vezes foi um acidente que teve tiveram outras pessoas que se machucaram ou às vezes até que faleceram restrição dos recursos econômicos e do suporte social e doenças estigmatizantes então que a gente possa estar alerta a alguns desses fatores porque a gente pode ter por exemplo como critérios né esses fatores para a realização de conferências mais frequentes então como sugestão de boas práticas para a reintegração da família né pensando lá na frente o que a gente pode fazer agora para ter efeito lá na frente política de visitação aberta flexível o que não significa que a família precise ficar 24 horas dentro da UTI mas que a gente possa avaliar a flexibilidade né de horário às vezes os horários estabelecidos são horários que não são convenientes para a família porque trabalham o dia inteiro e às vezes o que a gente escuta a equipe ah essa família é ausente não vem e quando a gente vai avaliar na verdade não é que a família é ausente mas as pessoas trabalham não conseguem dispensa muitas vezes só conseguem vir uma vez na semana apoio à família permitindo participação no cuidado educação continuada uso de folhetos os diários de UTI hoje em dia a gente não usa mais folheto mas o QR Code pode levar para como se fosse um folheto virtual uso de diários de UTI as conferências que eu citei há pouco sendo feitas de rotina isso é bastante importante e a importância da gente desenvolver as habilidades comportamentais da equipe incluindo as habilidades de comunicação que a gente possa utilizar o apoio de especialistas consultas proativas em cuidados paliativos consultas consultores em bioética a própria participação da equipe de psicologia assistente social enfermeira navegadora capelania são outros profissionais que tem se acercado do trabalho na UTI trazido bastante benefícios e as medidas claro relativas ao ambiente ao controle de sedação e analgesia ao envolvimento da equipe na tomada de decisão Lara vai falar de tomada de decisão as políticas institucionais que levem em consideração o que é importante para o paciente e para a família e aí a gente tem aí várias instituições empenhadas em cuidar da experiência do paciente controle de barulho enfim tem muita literatura sobre o tema num artigo agora de 2024 tem aí essa proposta de um bundle para PixF uma prevenção para PixF que você vê que envolve justamente ações muito simples que é prover informação seja num folheto informativo através QR Code uso dos diários de UTI coisas que possam facilitar a comunicação suporte ao luto e um follow up depois da alta da UTI da gente pensar que um cuidado humanizado ele sempre vai exigir que toda a equipe esteja envolvida no tratamento e que esteja comprometida em ampliar o olhar clínico sobre o paciente e também os familiares isso vai abrir campo para uma nova forma de gestão dos processos vivenciados dentro dos serviços de saúde acho que era isso que eu tinha para colocar obrigada excelente Fernanda parabéns vamos dar seguimento a nossa atividade e queria convidar a doutora Lara que é médica intensivista presidente estamos escutando sim obrigado presidente da sociedade catarinense terapia intensiva médica coordenadora da UTI do hospital Bahia Sul e doutora em direito pela universidade de Londres fazer uma uma pergunta um pouco mas acho que é bem a área que tu gosta está lá mas nesse no cuidado humanizado a gente sempre quer fornecer todas as ferramentas para a família tomar algumas decisões que não são fáceis então queria perguntar para ti como a gente pode fazer isso como é melhor fazer quando e quem seria o que poderia ser a pessoa mais indicada o profissional mais indicado para ajudar essa família Oi boa noite a todos boa noite Cristiano e obrigada pela minha apresentação e queria dizer que a honra muito grande está aqui entre vocês então sim eu penso que tomar decisões junto com os familiares eu acho que diz muito sobre o quanto que as nossas UTIs o estágio de humanização digamos assim que as nossas UTIs possam estar passando porque é um processo bastante complexo onde a gente percebe o grau de maturidade da equipe para lidar com familiares e com decisões mesmo o quanto que essa equipe ela já está madura a ponto de entender que faz parte do seu hall de habilidades aquelas soft skills aquelas habilidades de comunicação de como perceber a necessidade do outro então sim eu penso que a maneira como uma equipe multidisciplinar interage com as famílias no sentido de desenhar um processo de decisão em nome do paciente eu acho que diz muito em relação ao quão maduro está e quão avançado está a humanização das nossas UTIs então eu queria conversar sobre isso focando trazendo aqui cinco pontos em relação a processos decisórios primeiro um elemento um pouquinho mais conceitual e normativo depois falar sobre o quando depois falar sobre o quanto depois falar sobre o como e terminar sobre o que atrapalha umas coisas que ao longo da vida eu fui percebendo que são fatores que atrapalham muito no desenrolar de um bom processo decisório junto com a família então primeiro do ponto de vista conceitual e normativo uma coisa que a gente precisa entender que ninguém tem autonomia digamos assim para decidir pelo paciente aqui a gente não está falando necessariamente de autonomia nem tanto da equipe médica e muito menos de familiares e familiares não são autônomos para tomar decisão em nome do paciente que está ali o que a gente está falando é que tomar decisões com os familiares em relação ao melhor caminho ao melhor plano de cuidados para aquele paciente são na verdade decisões substitutas estamos fazendo decisões substitutas e baseadas nos melhores interesses do paciente e claro que aqui a gente está falando que é um processo que tem que ser partilhado entre família e equipe no mundo ideal evidentemente a gente gostaria muito que todos os pacientes que internassem na UTI eles pudessem ter diretivas antecipadas e a gente pudesse ter uma ideia melhor da voz do paciente ou dos valores do paciente mas isso acontece na minoria dos casos então na maior parte dos casos a gente acaba tendo que tomar realmente decisões substitutas tendo um substrato um pouquinho menos concreto de quais eram esses desejos prévios dos pacientes então idealmente a gente deveria ter as diretivas antecipadas mas a gente não vai ter e quando a gente está falando em decisões substitutas é claro que a gente está falando de um processo de decisão um processo decisório que é idealmente compartilhado entre equipe e família e por quê? Primeiro que como a gente já falou as diretivas elas não existem outra porque elas até podem existir mas elas não são claras ou seja elas são mais genéricas e a gente não consegue traduzir exatamente aquela diretiva para a situação que a gente está vivendo no momento ou porque mesmo que elas sejam relativamente claras continua sendo o caso que cabe à equipe aos profissionais a gente traduzir aquilo que está escrito nas diretivas para o contexto de agora e traduzir para um plano de cuidados que faça sentido e que seja consistente com aquelas diretivas então vai ser sempre um processo de compartilhamento entre equipe e saúde então isso é em relação a esse aspecto mais conceitual e normativo a gente está falando aqui de decisões institutas baseadas nos melhores interesses do paciente então ninguém é dono da decisão o que a gente está fazendo é juntos tentando ver o que seria melhor para o paciente e claro que a participação da família é evidente porque eles são os nossos melhores pontos a família é o nosso melhor ponto de amparo para conhecer quem era o paciente antes evidentemente bom o segundo ponto que eu queria falar seria em relação ao quando então quando que a gente toma a decisão isso é uma pergunta que a gente recebe sempre mas quando que eu começo a falar com a família sobre especialmente quando a gente está falando de decisões difíceis especialmente aquelas de final de vida então se a gente entende que esse é um processo colaborativo compartilhado fica mais claro entender que tomar decisões compartilhadas com a família é um processo não é um momento pontual não é uma tarefa pontual que vai acontecer a partir de tal dia de internação ou a partir de tal gravidade que o paciente possa estar expressando ou a partir de um ponto específico clínico ou temporal seja o que for o compartilhamento ele na verdade ele começa desde o momento que o paciente ele interna na UTI porque é a partir dessa internação do UTI que começa a internação comunicativa entre equipe e família e onde a gente vai começar a conhecer a estabelecer a criar o padrão de relação com essa família e que seja o padrão mais funcional possível a gente vai compartilhar as informações clínicas a gente vai compartilhar as informações prognósticas sempre indo contato percebendo o que a família precisa percebendo as necessidades de informação em termos de volume em termos de detalhes em termos o tipo de linguagem que a gente vai utilizar para ter certeza que a gente está sendo claro então a gente está tateando a gente está descobrindo a gente está construindo essa relação então informações prognósticos e naturalmente a gente pode estar migrando para as decisões propriamente ditas e nesse processo todo porque a gente está construindo todas as preliminares para a gente poder então tomar uma boa decisão compartilhada e baseada nos melhores interesses do paciente junto com a sua família e esse processo todo de preliminares de construção de relação ele tem uma série de objetivos o primeiro deles é construir uma relação de confiança com a família porque se a gente vai tomar compartilhadamente com eles decisões as melhores decisões em nome do paciente e são decisões difíceis delicadas sofridas é muito importante que a família confie na equipe então a gente está construindo essa relação de confiança ao longo desse processo que começa desde o primeiro dia da internação do paciente mas a gente está também ao longo desse processo quando a gente está informando e conversando a gente está alcançando outro objetivo também que é assegurando que ao longo de uma linha do tempo esses familiares estejam compreendendo adequadamente as informações que a gente está passando porque é óbvio quando a gente fala em tomar decisão as melhores decisões são aquelas que são baseadas numa boa compreensão do contexto que são baseadas numa compreensão mais apropriada mais acurada até mesmo das informações que a gente está passando então a gente está construindo confiança a gente está assegurando que as informações estão sendo compreendidas tanto as diagnósticas quanto as prognósticas e lembrando que entender essas coisas leva tempo para a família a família está com as emoções a flor da pele então isso vai ser um processo um pouquinho mais difícil para eles então a gente está fazendo tudo isso e um outro elemento fundamental também do porquê que é importante começar lá desde o começo é que a gente está ao longo desse processo facilitando ou pelo menos ajudando a família a compreender o seu papel decisório ou como que vai se desenrolar o seu papel decisório ou preparando a família digamos assim para serem parte desse processo compartilhado de tomada de decisões substitutas então a família ao longo do tempo vai sendo preparada no sentido de saber o que esperar do futuro o que que talvez nos próximos o que que os próximos dias talvez vai trazer de nós em termos de decisões que a gente vinha que tomar como que a gente vai tomar as decisões então é o preparo da família para eles entenderem o seu papel dentro dessa desse compartilhamento decisório que a gente está precisando centrar essa decisão naquilo que é melhor para o paciente e não as decisões que seriam melhores de acordo com a sua própria visão terceiro ponto que eu queria trazer para vocês que é o quanto então o quanto que a gente compartilha decisão mais ou menos ou seja o quanto é mais uma decisão da família do que da equipe ou o quanto seria melhor que fosse mais da equipe do que da família óbvio que não vai ter uma resposta muito clara porque vai depender muito do contexto de cada situação e eu trouxe aqui três pontos que a gente talvez deva levar em consideração na hora de entender o quanto que a gente vai talvez a gente tomar mais a decisão claro é uma decisão compartilhada mas às vezes o peso da decisão é um pouquinho mais nosso às vezes é um pouquinho mais na família vai depender de alguns fatores eu trouxe aqui três tem vários mas eu acho que esses três são os mais importantes um e que acho que é fundamental é o grau de desejo dos familiares em fazer parte desse processo decisório porque às vezes é claro que a gente tem que compartilhar mas às vezes esse compartilhamento ele não é tão bem-vindo pela família nem todo mundo se sente preparado para tomar essa decisão junto com a gente então às vezes com algumas famílias o que a gente vai conseguir é que eles demonstrem total confiança ou suficiente confiança na equipe que a gente vai conseguir tomar uma decisão ou a melhor decisão em nome do paciente que eles confiam que a gente vai conseguir fazer isso sem exigir muito input deles ou uma opinião deles porque eles não vão conseguir tomar essa decisão agora a gente já vai ter outras famílias que elas estão muito determinadas em relação às decisões ou o quanto que elas querem participar muitas vezes até porque elas têm uma certeza uma conversão muito grande do que o paciente desejaria então às vezes aquela coisa de saber o que o papai gostaria o que a mamãe aceitaria e ter aquela vontade de honrar esses desejos prévios é algo que para alguns membros da família isso é muito importante às vezes é o que sobrou mesmo eu quero honrar os desejos as vontades do meu pai eu quero que seja como ele ou como ela gostaria que fosse aí nesse caso a gente pode entregar claro um pouquinho mais de peso nesse processo para a família a família ter a sensação que eles tiveram um papel bem mais um pouquinho mais robusto nessa decisão então isso é uma coisa entender a necessidade o quanto a necessidade e o grau de desejo em estar participando dessas decisões junto com a gente um outro elemento importante também seria o tempo disponível para as decisões porque quanto menor é o tempo para tomar a decisão mais difícil vai ser eu conseguir conversar informar as famílias o suficiente para que eles se sintam para que eles estejam prontos para tomar essa decisão junto com a gente então quanto menor é o tempo talvez mais a gente tem que tomar para a gente essa decisão como por exemplo chega um paciente pneumopata na UTI em ciência respiratória e a gente tem que tomar a decisão se a gente vai entubar esse paciente ou não ele está entrando em ciência respiratória a gente precisa decidir eu não vou ter tempo de chamar a família conversar fazer toda toda a história todo esse processo de entendimento e se é uma família que já tem isso muito claro é uma coisa mas frequentemente não é o caso nesse caso a gente vai ter que tomar a decisão nem que seja a decisão de não passar para trás então bom na ausência de tempo de eu tomar uma decisão apropriada em nome desse paciente às vezes a gente tem que tomar e daí começar a construir o processo decisório a partir dali então às vezes não sobra muito tempo a gente tem que tomar para a gente a decisão agora às vezes a gente recebe um paciente o crítico crônico que ele já está com a gente internado há algum tempo e a gente está conseguindo construir esse processo ao longo do tempo fica mais fácil a gente conseguir incluir mais e mais a família os valores da família e do paciente nesse processo um outro elemento seria o grau de certeza que a gente tem em relação aos desfechos que a gente está se referindo então um paciente que muito claramente não tem perspectiva de sobreviver qual a razão de eu ficar compartilhando demais com os familiares por exemplo as diferentes opções terapêuticas isso não faz muito sentido agora quando eu estou eu posso estar me deparando com uma situação em que eu não tenho bem claro ou então os desfechos por exemplo um paciente com uma lesão neurológica em que eu não consigo precisar exatamente o grau de sequela que esse paciente vai ficar se pouca ou muita e muito menos o quanto que aquele qual é o grau de sequela que seria aceitável para o paciente essa é uma circunstância que a gente de fato vai precisar compartilhar muito mais receber muito mais as informações da família para poder tomar uma boa decisão então seria isso o tempo que a gente tem para isso o grau de certeza que a gente tem em relação aos desfechos mas fundamentalmente o quanto que os familiares eles desejam tomar essas decisões junto com a gente o quarto ponto que eu queria trazer para vocês então é o como então a gente falou o elemento normativo o quando o quanto e eu queria falar agora o como como que a gente envolve é a primeira coisa a gente nunca começa tomando a decisão a gente sempre começa tentando entender a necessidade dos familiares em relação a esse processo decisório o quanto que eles querem tomar parte etc mas a gente o que a gente está querendo estabelecer aqui quais são os valores quais são os objetivos qual que é o objetivo aqui diante desse quadro qual que seria o objetivo desse núcleo decisório que é a equipe e família a gente chegou à conclusão que conhecendo o paciente do jeito que a família conhece diante do quadro clínico que a gente está colocando as perspectivas prognósticas a gente como que a gente consegue acomodar um plano de cuidados que case com aquilo que a gente entenda que são os melhores interesses do paciente então a gente começa primeiro pelos valores e pelos objetivos conhecendo o paciente tentando entender o que ele preferiria pra ele e a partir daí a gente consegue entendendo os objetivos a gente consegue então pra facilitar que a família participe desse processo do cuidado explicar explicar pra eles quais são as opções terapêuticas que nós temos e de que maneira essas opções terapêuticas elas são compatíveis com o alcance daqueles objetivos então uma família que diz olha mamãe não aceitaria esse sofrimento ou ficar com grau de dependência de forma nenhuma era isso pra ela só contemplar essa ideia seria um horror porque ela acompanhou o processo de final de vida do papai e ela achava que era um sofrimento ela sempre comentava com a gente que isso não seria aceitável então a gente vai expor olha diante da situação clínica que ela está das perspectivas prognósticas se a gente adotar caminho A o caminho B o caminho C cada um desses caminhos o quanto que eles podem ser compatíveis com esses desejos de não sofrimento ou às vezes a gente está até com outro caso de alguém que diz olha mas a mamãe era muito resiliente ela tinha muita vontade de viver e ela aceitava ser cuidada ela aceitava graus de limitação e eu acho que ela ela toparia ficar um pouquinho mais limitada desde que ela pudesse viver e conviver com a família e tal então a gente consegue dizer o quanto que as diferentes opções terapêuticas elas são compatíveis com aquela expressão de desejo com aquele objetivo e claro que sempre oferecendo uma recomendação isso é um outro ponto porque quando a gente coloca as diferentes opções terapêuticas e quanto que aquilo seriam compatíveis com os objetivos e valores a gente não está entregando para a família então escolhe qual o caminho a gente também está oferecendo uma recomendação a literatura ela é muito clara que a maior parte dos familiares deseja especialmente quando confia na equipe que a gente possa dar uma recomendação mas olha acho que esse caminho aqui parece que talvez acomode melhor o que vocês acham e tal e claro que dá tempo para esses familiares irem assimilando essas diferentes opções ou o que fazer isso nem sempre é fácil muitas vezes a gente se depara com processos que são difíceis por uma série de razões e a decisão a gente não consegue avançar muito lembrar que a gente tem as opções dos trials terapêuticos ou dos tetos então a gente pode às vezes até a própria equipe ainda está um pouquinho insegura em relação a como a como que esse plano de cuidados pode ser desenhado às vezes a gente tem por exemplo a opção do trial terapêutico onde a gente vai então manter a implementação o plano de cuidados com suporte orgânico sem nenhuma limitação ou pouca limitação e a gente dá um prazo de tempo para observar se o paciente ele de fato ele se comporta a evolução clínica prognóstica se comporta como a gente previa ou às vezes o paciente nos surpreende então existe a possibilidade de oferecer o trial terapêutico e após o trial voltar a conversar sobre essas coisas existe a opção de tetos de tratamento onde a gente define a gente vai até aqui mas se passar daqui por exemplo a gente não iria então a gente oferece por exemplo esse pneumopata que chegou na UTI que a gente estava se referindo a gente consegue estabelecer olha mas vamos oferecer uma VNI mas talvez a gente não vai entubar ou pode ser que a gente olha não vamos tentar fazer a entubação mas ele continua agregando disfunções orgânicas por exemplo agora começar a deteriorar a função renal aí a gente vai entender que realmente esse paciente ele está chegando numa situação que talvez não seja compatível com seus desejos e valores a manutenção de terapias de suporte então seriam opções que a gente teria para ir preparando e tendo um pouquinho mais de se não convicção de estar um pouquinho mais tranquilo que a gente está acertando nas decisões ainda em relação ao como escolher a estratégia de comunicação correta que sempre óbvio vai ser se utilizar de empatia de uma comunicação empática mas seja uma comunicação ética também porque às vezes eu posso me utilizar de empatia até mesmo para ou de estratégias de comunicação empática para impor a maneira como eu vejo ou a melhor maneira que deveria ser a condução em vez de estar genuinamente comprometida com o compartilhamento dessa decisão então a gente está falando ética também no sentido de que em respeito ao arcabouço ético e legal do país mas ela tem que ser também assertiva porque muitas vezes a gente precisa mesmo colocar certos limites e ser muito claro em relação às opções que se tem e aos prognósticos a honestidade a sinceridade e tudo mais quando a gente fala de comunicação empática alguns elementos da comunicação empática são muito importantes além da escuta ativa evidentemente a gente está ao longo desse processo decisório lembrar que todo esse processo decisório ele está embutido de uma mensagem de não abandono que a gente está tomando a decisão aqui de como que a gente vai conduzir o plano de cuidados e que isso não significa de forma alguma se bater em retirada ou tirar o time de campo ou jogar muito pelo contrário a ideia é passar a mensagem de que a gente não abandono e que o que a gente está fazendo aqui é na verdade desenhar no plano de cuidados que venha proteger o paciente de sofrimentos desnecessários ou que ele vier ou que não ou que sejam desproporcionais ou que sejam contrários aos seus valores seus objetivos desejos expressos previamente isso significa também que quando a gente está tomando decisões a gente está tomando decisões em relação àquilo que a gente vai fazer ou seja aquilo que a gente vai fazer de bom para o paciente que seria a proteção do paciente proteger contra sintomas geradores de desconforto e tudo mais e não tanto basear as decisões no sentido daquilo que a gente vai tirar mas sim daquilo que a gente vai continuar fazendo de bom entender que a família tem as suas necessidades também de acolhimento suas necessidades emocionais de receber apoio da gente perceber o dia que está difícil que talvez não é um bom dia para a gente avançar muito em tomadas de decisão que talvez esse é um dia mais de apoio de acolhimento permitir o elemento de esperança sempre e lembrando que o TI é um espaço de esperança é um locus de esperança também é um ambiente de esperança o trabalho da equipe de UTI é um trabalho de esperança de qualquer forma sempre a esperança de que no final aconteça o melhor e por último o quinto elemento que eu queria passar para vocês é algo um pouco mais rápido pragmático em relação o que atrapalha primeiro começar uma conversa com a família sugerindo o que fazer olha eu chamei vocês aqui para a gente conversar porque o seu João não está evoluindo muito bem e eu acho que a gente deveria então suspender as medidas de suporte orgânico dele se a gente começa assim vai dar errado a gente sempre começa de novo um processo que idealmente começa lá no dia da admissão do paciente onde a gente vai entendendo as necessidades dos familiares construindo todo esse processo ouvindo muito mais do que falando até que a gente consiga chegar no ponto de amadurecimento desse processo decisório então toda vez que a gente começa uma comunicação dizendo o que é que a gente acha que tem que fazer a gente tem uma chance muito grande de desconstruir ou de não conseguir um processo decisório saudável outra coisa que atrapalha muito o processo decisório adequado saudável apropriado e acima de tudo que de fato representa os melhores interesses do paciente que é começar esse processo tarde demais quando a gente já percebeu que o caldo entornou que o paciente tem muito pouco tempo de vida quando a gente está se sentindo completamente seguro de que esse paciente por exemplo no final de vida ele não vai se beneficiar de medidas de suporte orgânico agora nós vamos começar a falar com a família quando a gente faz isso a gente tira oportunidade da família de amadurecer nesse processo assim como a gente precisou também então também começar tarde demais atrapalha outra coisa que atrapalha jogar as decisões para a família de novo isso é um compartilhamento e ao longo desse processo existe essa arte de perceber a necessidade da família o quanto que a família quer tomar decisões junto com a gente mas muito mais frequentemente eles não querem tomar essas decisões sozinhos então toda vez que a gente diz o que vocês vão querer ou que a gente vocês querem que a gente entube vocês querem que a gente desliga na hora da análise vocês querem que a gente pare a diálise também atrapalha a família vai que não que vai ter mais dificuldade nessa posição vai retroceder e na dúvida vai dizer que quer que faça que faça tudo então atrapalha outro elemento que atrapalha muito mudar a pessoa que está conversando com a família todos os dias isso dificulta o vínculo com com a equipe dificulta o processo decisório então a horizontalidade no lidar com essa família normalmente é muito melhor outro ponto que atrapalha bastante quando o restante dos cuidados eles deixam a desejar então como que eu vou conseguir construir uma relação de confiança tomar decisões compartilhadas com a família quando o resto do cuidado desde higiene as atitudes da equipe como um todo barulho uso de celular comunicação desrespeitosa quando isso não está funcionando então não adianta se essas outras coisas não estão funcionando se o elemento de humanização mais global da UTI não está funcionando se os cuidados nos outros esferves estão pecando digamos assim isso vai interferir nesse processo de decisão de comunicação com os familiares sem a menor dúvida e por último uma outra coisa que eu gostaria de destacar que atrapalha bastante é a gente falhar na identificação de conflitos intrafamiliares e deixar de perceber que não existe uma divergência muito grande de opiniões dentro da família muitas vezes a gente acaba elegendo para conversar passar informação para tomar decisão junto com a gente aquele familiar que é mais fácil de lidar e aí a gente pode estar deixando passar um problema muito grande que vai chegar lá que a gente vai se aperceber lá na frente porque a gente não percebeu que existe um grupo ou uma pessoa dentro da família que é importante e que vai atrapalhar bastante esse processo porque ela não fez parte ou se sentiu alienada desse processo ao longo da internação então é muito importante a gente identificar pontos de conflito ou de diferenças expressivas de opinião dentro da família para que a gente possa desenhar a melhor estratégia de como lidar com essas diferenças então concluindo tomar decisões com os familiares é um processo que é colaborativo é um processo de parceria entre equipe e família é um processo profundamente ético porque ele envolve as normas que regem as interações entre as pessoas não é só técnico tem um elemento ético muito importante bioético muito importante aqui e é um processo fundamentalmente centrado no paciente como eu falei e nós estamos tomando decisões substitutas baseadas naquilo que seria o melhor para o paciente dentro do que a gente consegue alcançar e ajudar os familiares ou facilitar que os familiares passem por esse processo decisório que é frequentemente tão doloroso é papel de uma equipe multidisciplinar bem treinada e que é voltada à atenção humanizada nas úteis então seria isso Cristiano obrigada pela oportunidade de dividir essas ideias aí com vocês obrigada doutora Lara pela participação assim como de todos os colegas excelente abordagens relembro vocês aqueles que entraram que nós estamos hoje aqui em uma atividade do comitê de humanização da MIB com o tema humanização não tem para reintegração do paciente e família um tema super importante atual sendo abordado no mundo todo e também é tema especial do nosso CDMI 2024 que vai ocorrer no mês de novembro aqui em São Paulo onde todos estão convidados que também haverão algumas atividades relacionadas a essa temática agora nós vamos ter uma participação do nosso presidente do comitê de humanização que é o doutor Zilfran Carneiro Teixeira que é de Fortaleza do Ceará o doutor Zilfran é especialista em medicina paliativa coordenador do comitê de medicina intensiva da ANCP é membro do comitê de medicina paliativa da MIB e como eu falei também nosso presidente desse comitê do qual todos nós aqui presentes fazemos parte muito bem-vindo doutor Zilfran o senhor tem em torno de 10 a 15 minutos para sua apresentação por favor boa noite a todos é é um prazer estar aqui conversando com vocês e eu vou falar um pouquinho aqui agora sobre tomada de decisão tá vai ficar bem mais fácil falar agora porque depois de todas essas falas eu vou ser breve os colegas já falaram muito bem aí dessa parte de reintegração da parte de humanização então assim foram falas bem ricas essa tomada de decisão o apoio à família né então plano terapêutico eu vou falar um pouquinho sobre o plano terapêutico multiprauta do paciente na UTI tá então quando a gente fala de plano terapêutico eu quero que vocês coloquem na cabeça uma coisa o paciente entrou na UTI ele já tem que ter um plano terapêutico qual o plano desse paciente é uma definição de quando ele vai sair da UTI e a perspectiva de como ele vai sair da UTI né e aí a Lara a Lara já me ajudou muito aí nessa questão porque não é tão simples assim entrou na UTI saiu de alta pra enfermaria o caminho é bem mais tortoso tá e daí a gente tem que levar em consideração o que que levou ele pra UTI o prognóstico desse paciente que a Lara falou muito bem o plano de cuidado que a gente tá definindo pra ele né comunicação como serve de tudo que a gente sabe que é muito importante comunicação com a equipe comunicação com a família comunicação com o paciente né pra finalmente a gente ter uma tomada de decisão que idealmente seja uma tomada de decisão compartilhada então isso é um contínuo desde que o paciente entra na UTI você já tem aquela perspectiva de quanto tempo ele vai passar naquela unidade de acordo com como ele entrou na UTI você já tem uma perspectiva também de como vai ser a evolução da doença aguda você elabora aquele plano de cuidado que é claro que ele vai ser moldado de acordo com a evolução do paciente mas você já tem então a perspectiva de como isso vai evoluir pra quando ele sair de alta você então já ter a família mais preparada é importante a gente se programar saber o motivo da internação quais eram os intercedentes desse paciente qual o tempo previsto da internação de tratamento a identificação do profissional que vai estar lidando ali porque a gente vai trabalhar com a equipe múlti então todo mundo tem uma programação dentro daquele plano terapêutico quando o paciente é admitido na UTI você tem que ter uma definição de cuidado do médico da enfermeira do fisioterapeuta da fundo da psicóloga da nutricionista todo mundo tem que sentar ali vamos definir o que a gente vai fazer agora pra o seu João pra dona Maria o seu João tem um DPOC será que ele vai conseguir sair daqui sem um BIPAP será que ele vai conseguir sair daqui sem um O2 suplementar será que a gente vai conseguir sedestar ele será que a gente vai conseguir melhorar a meta calórica dele como é que está a parte cognitiva como é que está a parte emocional nós vamos ter que juntar tudo isso e aí a gente tem que ter um resultado esperado uma meta mensurável como é que a gente vai entregar esse paciente então ali quando ele sair da UTI sobreviver é diferente de se recuperar então a família tem um papel importantíssimo nisso todo mundo foi bem enfático nisso e a gente tem que ter um time não existe eu que pedir o UTI a gente é um time a gente tem médico técnico de enfermagem nutricionista físico pediatra intensivista psicólogo enfermeira afuno todo mundo em conjunto tem que estar atuando ali e esse plano de cuidado ele é ajustado da admissão até a e aí uma coisa importante seu João vai sair da UTI seu João está seguro dessa saída da UTI o paciente e a família se sentem seguros com essa aula esse é o melhor momento realmente para ele ter aula às vezes a gente está ali naquele afã de dar aula do paciente porque a gente tem uma meta para alcançar e o que eu sempre digo na minha UTI é o seguinte a minha meta é que o paciente tem alta segura se o meu indicador vai estar alto por conta disso eu vou um pouquinho fechar os olhos para o indicador depois eu vou ver o que eu vou fazer com ele o meu objetivo é me voltar para o paciente e para a família e como é que eu vou estar dando alta dele às vezes a família não está segura a Lara falou bem disso e às vezes a gente define um plano de cuidado um teto terapêutico uma meta de cuidado como é que vai ser o seu João está bem redondinho ele vai para a enfermaria chegar lá todo aquele nosso plano de cuidado foi colocado abaixo foi colocado em cheque então é importante esse plano de cuidado também que ele seja continuado e aí dependendo de para onde ele vai e aí o João também ajudou muito nisso a gente vai definir esse plano se ele vai para a enfermaria se ele vai para a unidade intermediária se ele vai para a casa se ele vai para a instituição de longa permanência para cada local desse eu vou ter que então definir um plano de cuidado para a saída dele da UTI é interessante que a gente faça uma evolução sucinta de como é que foi esse momento da UTI o SBAR é uma boa ferramenta para a gente utilizar e uma coisa que a gente tem feito muito hoje em dia e esse artigo do Vansan é bem interessante é essa questão do extramuros da UTI como é que a gente está fazendo hoje o paciente vai sair de alta principalmente o crítico crônico eu chamo o coordenador da clínica ele vem na UTI conhece o paciente junto comigo e o paciente quando sai de alta nas primeiras 24 48 horas até 72 eu vou fazer visita também lá na enfermaria para ver como é que está a evolução desse paciente isso tem me ajudado a diminuir as readmissões inadequadas na UTI então essa perspectiva do extramuros é muito importante o intensivista ele já não está mais inserido só naquele local de trabalho só ali dentro da UTI os meninos já falaram também da questão do PIX que é uma preocupação quando esse paciente sai da UTI e o João falou muito bem disso aí assim também como os outros colegas e essa questão da reinserção do paciente na família nos seus hobbies no seu trabalho e aí às vezes como o João falou se eu não vou conseguir fazer com que ele tenha aquela perspectiva prévia ao internamento pelo menos como é que eu vou ajustar junto com a minha equipe o melhor entrega para esse paciente para a família a melhor entrega para uma condição digna de vida para esse paciente e aí almejar o nosso objetivo de sempre que é voltar para o nosso lado né então eu fui rápido desculpem mas é porque também o nosso tempo está curto para a gente poder discutir um pouquinho mais aqui sobre tudo que foi abordado obrigado ótimo tudo bem convido aí os nossos participantes da mesa os moderadores os membros do comitê para que abram as câmeras para que a gente converse um pouquinho nós temos aqui um comentário da Aline de Barros Ramos Fernandes que ela colocou aqui para nós nós temos um pouquinho de tempo ainda podemos conversar sobre essa questão como humanizar o cuidado diante de uma equipe de saúde engessada em estado de exaustão e ainda focada na figura médico-centrada no binômio saúde-doença como que nós podemos sensibilizar o cuidado e a gestão se a gestão silencia o profissional ou seja não tem autonomia né a equipe em vários pontos dessa fala não sei se algum de vocês gostaria de abordar algum dos aspectos da fala porque ali eu acho que tem muitos dados que poderem serem falados talvez o João primeiro indo na ordem dos palestrantes se quiser fazer uma colocação depois a Vina, Fernanda e Lara e Zilfran por favor sem problema a situação colocada é desafiadora principalmente quando traz ali que a gestão não está alinhada com com a conduta porque assim acho que todas as falas aqui foram muito claras que esse é um movimento relativamente novo e que culturalmente a especialidade a maior parte das UTIs ainda não estão completamente alinhadas para a introdução de todos esses processos então já tem uma dificuldade de formação do profissional já tem uma dificuldade prática mesmo de múltiplas prioridades se combatendo pelo nosso tempo pelos nossos recursos então se não houver um alinhamento com a gestão acho que assim individualmente nesse tema aí eu não sou tão poliana não se não existe um alinhamento e a gestão não está afim de colocar ou espera a gestão mudar ou muda de lugar de trabalho ou aceita que é assim eu venho particularmente vejo muita dificuldade exato João tem três opções aceita que dói menos rejeita e muda para o outro se é muito dolorido ou tenta fazer alguma coisa para mudar mas às vezes é isso aí às vezes não é possível a gente tenta sozinho e como nós falamos tanto aqui somos equipe quando se trabalha em equipe tenta-se uma mudança às vezes não é fácil mas por passitos despacitos a gente vai indo agora um passarinho uma andorinha única não faz verão termo lá do sul para puxar a Sabrina para conversa mas o exemplo Cintia o exemplo é poderoso tu faz hoje alguém te olha chega no plantão que vem ué quem fez a fulana fez aí passa um tempo eu acho que a gente o processo é lento é um convencimento de pessoas e muitas vezes o convencimento tem que vir com conhecimento tem que vir com resultados daquela única pessoa que está tentando então o que não dá é deixar passar é deixar porque não dá não dá vamos seguir do mesmo jeito então por experiência própria de lugares que eu passei de gestão de gestores de procedimentos que as pessoas não faziam que começaram a ver o fazer que começaram a ver que dava resultado isso automaticamente as colegas vão seguindo e a gente consegue colocar em prática então assim é difícil não tem é muito complexo é muito novo e a gente é inserido num sistema como a colega falou ali é engessado mesmo mas tem que sair tem que abrir a caixa tem que sair existe esperança no fundo do túnel acho que o exemplo foi um bom exemplo Sabrina algum comentário Fernanda respeito do assunto? acho que eles já comentaram lembrei muito do curso que a gente deu ao longo no final da pandemia e aquela história não se faz humanização com um ataque de boa vontade entretanto a gente justamente hoje em dia já tem publicações em revistas reconhecidas que podem ser utilizadas até para sensibilizar talvez atingir ali a chefia porque uma hora ou outra essa mudança vai ser necessária porque tem uma pressão também dos usuários do serviço ou seja os pacientes e os familiares então eu acho que é um caminho que ainda tem muito a se percorrer sem dúvida precisa do envolvimento a gestão mas quem sabe levando dados fatos e mostrando que isso traz resultado para a qualidade do serviço é possível mudar e devagar não dá para mudar tudo de uma vez menos cafeína no sangue a gente tem às vezes vontade de fazer as coisas e mudar tudo rápido e às vezes muda só que aí não é sustentável não é sustentável é não é sustentável algum comentário adicional Cris Zilfrã Ju Lara sobre esse tema ou se vocês querem também já comentar sobre uma outra colocação que foi colocada aqui que a pessoa gostaria de saber mais aqui não viu o nome completo desmoto não consigo ver o nome da pessoa desculpa alguém MG aqui pediu se nós podemos falar um pouquinho mais sobre diário de TI o que é e como funciona se alguém quiser fazer algum comentário a respeito Fernanda gosta desse tema então a gente está com um pouquinho tempo aqui talvez você possa vou te dar aqui uma sugestão de você olhar no site icudiary.org que você vai ter bastante informação lá os diários de TI foram criados se eu não estou enganada na década de 80 já tem algum tempo na Noruega parece e eles de início foram usados se buscando minimizar o impacto justamente daquele período de inconsciência do paciente então como um diário de bordo mesmo escrito pelas famílias e pelos profissionais da UTI dizendo em palavras simples o que aconteceu ao longo daquele período que o paciente estava em sedação e de início alguns estudos mostraram que isso tinha um impacto de redução no transtorno de estresse pós-traumático depois veio outro estudo que disse que não que não reduzia eu posso dizer de outros tantos que mostraram que tem um benefício sim ainda que você não encontre uma mudança nas escalas do estresse pós-traumático mas caso a caso poder avaliar para quais casos seria interessante tem um monte de estudo que mostra que ajuda no enlutamento da família que ajuda o paciente a dar significado aquilo que aconteceu depois você querendo coloca aí no privado o seu e-mail para mim eu posso te mandar algum material também muito bem eu acho que a gente está estourando o nosso tempo são 15 para as 10 então agradecer a todos que ficaram e até o final agradecer a todos os nossos membros aqui do comitê e as falas que foram muito pertinentes muito atuais todos nós aqui temos expertise para falar um pouco sobre tudo isso é um tema palpitante não é fácil abrir as portas das UTIs dos nossos hospitais a gente sabe disso e principalmente convencer o gestor de que para abrir as portas a gente tem que arrumar a casa e arrumar a casa precisa de organização e agradecer desejar uma boa noite espero que nos encontremos em breve para uma nova discussão se alguém quiser falar mais alguma coisa está aberta a palavra boa noite só agradecer a oportunidade a Amíbia a Amíbia no ar sempre nos dando oportunidade a Gislene que nos dá assessoria convidar todos novamente para o CBMI 2024 para o congresso do EZIC que agora vai ser em setembro também não sei se o Cris quer finalizar ou alguém do grupo gostaria de falar mais alguma coisa muito obrigada pela presença de todos e é uma honra estar aqui junto de vocês colegas excelentes palestras participações foi um evento marcante excelentes exposições crescemos todos muito sabemos que temos muito que avançar mas esse grupo essa atividade participação muito grande da plateia isso foi marcante também com várias questões parabéns a todos vamos lá a gente parabéns a todos a gente que é um muito adiante Obrigado.